Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. William Bonac posta atualização física rumo ao Mr. Olimpia 2021. Kaique Pro continua milhando a preparação para o Olimpia, e mais uma vez afirma ter potencial para ser top 3 da categoria Mens Fisic. Diogo Montenegro está apresentando uma densidade absurda, o melhor shape da sua vida está vindo por aí. Lucas Coelho participa do Uncast, e manda opinião sobre Ramondino e Gabriel Zancanelli. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, e bora começar. E amigos, bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Rafael Brandão. Ontem, o Rafa postou em seu Instagram uma nova atualização mostrando seu braço. E rapaziada, já estamos começando a ver fibras no ombro do Rafa, e a cada atualização ele parece estar cada vez maior e mais seco. Faltam aí um pouco mais de 30 dias para vermos o retorno da fera aos palcos. Ele, que competiu pela última vez na Europa Pro em 2020, e agora está vindo com tudo para subir no Praga Pro e no Romênia Pro em busca de uma vaga para o Olimpia de 2022. Bora ficar de olho nas próximas atualizações do brasileiro. Ainda sobre atletas da categoria Open, agora nós vamos falar sobre um competidor do mais alto nível, Olimpia, que mostrou seu shape recentemente. Estamos falando de William Bonnack. O Bonnack postou um vídeo posando bem rápido no seu Instagram, e na legenda ele comentou aí que já está nos Estados Unidos desde sexta-feira. Ele falou isso porque haviam muitos comentários na indústria, que após ele não ter competido em Ohio por problemas relacionados ao visto, muita gente pensou que ele poderia ficar de fora do Olimpia, mas graças a Deus ele conseguiu resolver esse problema e vai com tudo para o grande show. O Bonnack, rapaziada, é o típico atleta que sempre está pronto para a guerra, e neste Mr. Olimpia não será diferente. Bora ficar de olho na fera, que muito provavelmente estará entre os top 5 novamente. Mudando um pouco de assunto e partindo para a categoria Men's Physique, bora falar sobre o Kaique Pro. Ontem, saiu mais um vídeo da rotina do Kaique, lá no canal da Max Titano. No vídeo, ele fala um pouco mais sobre a sua estratégia para esta reta final de preparação, e depois já parte para um treinão de costas. E como de costume, durante os trechos do treino, o Kaique manda algumas poses, e rapaziada, o cara está cada vez mais fibrado. Realmente, o Kaique conseguiu trazer o nível de condicionamento que estamos acostumados a ver no seu físico, mesmo estando muito mais pesado. E todos estamos bem ansiosos para ver a versão final deste trabalho no próximo final de semana. No final do vídeo, o Kaique disse que hoje seria um dia de carbo extremamente baixo, mas que a partir de quarta-feira, ele já começaria a encher pouco a pouco o físico. Ele ainda fala que está muito confiante, que vai representar o Brasil muito bem, e promete no mínimo um top 5. Mas reafirma, mais uma vez, que tem totais condições de pegar top 3 da Mensa Olímpia, se conseguir chegar com seu físico no auge 100%. O Kaique ainda agradece todo o apoio e suporte dos seus fãs nos últimos tempos, e que fica muito feliz com o tanto de mensagens positivas que ele vem recebendo. Mas e aí amigos, quais são suas expectativas para o Kaique no grande show? Comentem aí, e bora continuar. E ainda sobre a categoria Men's Physique, Diogo Montenegro postou uma foto extremamente condicionada rumo ao grande show. E quem está ali atrás dele é o Urs Kalensis, que também está em reta final de preparação para o Olímpia, este que será o seu primeiro Olímpia da carreira. Amigos, eu confesso que estou bem ansioso para ver o que o Diogo vai conseguir neste Olímpia, porque ele está trazendo um shape muito bom, e talvez o melhor shape da sua vida. E eu acho que ele vai surpreender muita gente. Bora ficar de olho e na torcida pela fera. Rapaziada, e vamos finalizar o vídeo de hoje com um corte da participação do atleta 212 profissional Lucas Coelho no 1Cast, o podcast de Caio Bottura e Coach Rubens. Ontem, o Lucas foi o convidado especial do podcast, e por lá ele falou sobre diversos assuntos. Suas expectativas para o Mr. Olímpia, como foi ser avaliado pelo Big Remy, sua trajetória de vida e muito mais. Em determinado momento da conversa, os nomes de Ramondino e Gabriel Zancanelli foram citados, e o Lucas opinou sobre eles. Afinal, ele passou algumas boas semanas vendo os dois atletas de perto lá na República Dominicana. Lembrando que esse é o último tema do vídeo de hoje, então já fortalece no like, se inscreva no canal e confiram aí o trecho. Não importa se o cara é gordo, forte, não importa, entendeu? É deslocamento de massa, tem muito peso para carregar, fica muito difícil de você transportar para um lado e para o outro. Não tem como. Ô, Lucas, você esteve lá na República Dominicana, encontrou uma galera, você teve acesso aos brasileiros. Especificamente, como que está o fisco do Zancanelli e do Ramon, cara? Mano, você é doido, os caras estão fora do comum, mano. Tão bom? Tão mesmo? Tão mesmo. Tão mesmo. Você acha que eles conseguem... É que é difícil, né? Mas o que você acha que eles conseguem chegar ali no Olímpico? Mano, eu creio que eles consigam impressionar os árbitros. Porque, assim, a gente sabe que o nosso país está sendo visível hoje. Hoje. Ah, tem atletas que já levaram... Tem, eu estou falando da nossa época e do nosso tempo. Antes, era o Edu que estava sempre no Olímpia. Era um brasileiro. Isso. Ah, sim. Um brasileiro. Hoje, são vários brasileiros. 22 classificados. 22 brasileiros classificados. Nem todos estarão aqui. Ou seja, mudaram muita coisa. Então, eu creio que eles vão impressionar muito. Mano, eu vi os caras treinando, Ramon pousando. Mano, o cara está parecendo uma rocha. Eu fiquei olhando... Qual que você acha que é o ponto forte do Zancanelli e o ponto forte do Ramon? Boa. Pode ser o Pose ou pode ser... Mano, o ponto forte do Zancanelli é o che... Mano, é de ser... Conjunto. Não, o cara... Os dois têm... Os dois têm um conjunto espetacular. E eu não sei nem o que falar. Porque agora eu posso dar a minha opinião. Sim. De costa, eu creio que o Zancanelli tem mais espessura que o Ramon. Hum. Questão de... Então, talvez de costas o Zancanelli ganharia. Sim, sim. Meu ponto de vista. Sim, sim. É isso. Não desmerece o Ramon. De forma alguma. De forma alguma. Uma análise. Porque no Brasil, se você não é porque é a favor de um, você é contra o outro. Não. Parece que eu sou corintiano. Então, você odeia o Ramon. Não, porque não tem essa. Porque, querendo ou não, na puxa de costas. Um vai ganhar. Não vai ganhar os dois. Na puxa de frente. O outro vai ganhar. Cara, a questão de muscularidade eu nunca vi. Os dois é na pegada. Não estão vindo a passeio também. De forma alguma. Ótimo. De forma alguma. A mente dos caras estão trazendo ele. Porque, assim, o que faz você evoluir é sua mente. E eu creio que eles estão focados 100%. Sabe? Qual que é? Esse estresse do visto lá não afetou muito eles? Cara, pode ter afetado sim. Eu não vou mentir porque afeta. Querendo ou não, é ser humano. Tem sentimentos aflorados no cotidiano. Mas eu creio que a vontade deles é maior do que qualquer problema. E eles estão batendo forte. Assim como eu bati forte na mesma tecla. Sim, sim, sim. E eu creio que eles vão... A gente tem uma impressão, né? Eu não sei. Se por conta do deslocamento de vocês irem para a República Dominicana e estarem sob uma mesma situação de visto, a gente meio que está tratando, né? Ramon, Lucas e Zancanelli como os caras que... Porque, assim, tipo, Diogo. Diogo não teve problema com o visto. Já tinha o visto ativo. Então, a gente sabe que ele vai estar aqui. Sim, cara. Mas essa pressão em cima de vocês... Cair, que Deus já vai estar aqui. Essa pressão em cima de vocês três, cara, para a gente que, pô... Pô, bicho, eu vou fazer 40 anos. E é o primeiro olímpico dos três, né, mano? Eu esperei muitos anos, cara. Muitos anos para eu poder ver o Brasil mandar um time para cá, cara. É verdade. Eu senti muita falta de ver isso, mano. E agora que a gente tem a oportunidade, eu estou querendo viver esse bagulho logo. Entendeu? Vocês não estavam aqui, né? Só faltou um brasileiro na Open para ter um brasileiro em cada categoria masculina. Só faltou isso. Porque nunca tinha, tipo assim, na Classic, a primeira vez. É. Então, na 212 também não é sempre que tem. Não, não. Não é sempre. É o que mais estava tendo na hora mais física. Eu consegui fazer o meu feito porque... Ó, eu sempre tive na minha mente que o que precisava ser feito, eu tinha que me isolar para focar em mim. Eu vivi muito tempo ali no Brasil, colocando as minhas expectativas no que eu conseguia vislumbrar mediante o que a mídia social me apresentava. Parei disso. Eu entendi que sou eu e eu mesmo e sou eu de novo. Então, eu só cheguei aonde eu estou hoje porque eu acreditei dessa forma. Eu... Eu... Obrigado.